Impressionante, a unha estava prestes a sair na ponta do dedo. Você não mexe, nem puxa o pezinho, tá? Ela tá bem pra cá, ó. E é onde ele sente doer na ponta. Isso é muito doloroso. Oh, por favor. É doloroso, mas vai ser um relíquio. Sim, com certeza. Saiu perfeito o copo da unha dele. Na hora que eu apertei, o restante da unha estava escondida à frente do dedo dele. Olha aqui a situação, gente. Quando acabar, você não observe. Tchau, viu? E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.